O ministro da Ciência e Tecnologia afirmou hoje que a meta do governo é aumentar para 1,8% do PIB os investimentos em inovação até 2015. Hoje esse percentual é de 1,16%. Mas para isso, segundo o ministro, a iniciativa privada precisa atuar em conjunto com o governo. Eu preciso ser mais protagonista, eu preciso investir mais. E o que nós estávamos comentando aqui é que o governo, a política pública nessa área de estímulo à inovação, tem mecanismo para ajudar as empresas a serem protagonistas, que é financiamento. Esse financiamento que a FINEP está executando, executou 4 bilhões e 700 milhões no ano passado, executou integralmente, beneficiando muitas empresas. E esse ano tem uma previsão de 6 bilhões e isso tem que ser também contabilizado como um esforço do governo para promover a inovação. E qual a meta? Dividir meio a meio essa responsabilidade de investimento em inovação até 2014? Sim, a meta é, nós temos uma meta de investimento em ciência e tecnologia na política, na NCTI, que é a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, de chegarmos a 2015 com 1,8% do PIB investido em ciência e tecnologia e inovação, sendo que, desses 1,8%, a metade seria de responsabilidade do setor privado. Nos países aí da OCDE, por exemplo, o setor privado é responsável por dois terços dos investimentos em ciência e tecnologia e o governo um terço só. Isso aqui é o quadro que tem que mudar, porque mudar a sociedade, que inovação nós estamos querendo que mude a sociedade, mude a competitividade das empresas, do setor produtivo. Isso é um esforço de toda a sociedade, não é só do governo.